Presta atenção como é que você coloca o QR Code aqui dentro do Canva, tá? Você não precisa sair do Canva para colocar o QR Code, dá para colocar aqui. Primeira coisa que você precisa, tá? Você precisa de um site. Participe do desafio Impulso Canva Design, o desafio que vai avançar você para a evolução dos novos designers de Canva. Link na descrição ou aponte o celular para o QR Code. Então, vou pegar aqui www.creativodigitais.com, tá? Aí, para quem ainda não se inscreveu, mais uma vez o link aí, tá? www.creativodigitais.com. Vou pegar o meu link. Você precisa ter um link de qualquer coisa. Pode ser um link de WhatsApp, pode ser um link para Instagram, pode ser um link. Precisa ser um link. Você pegou esse link, você vem aqui dentro do Canva. Aqui embaixo você tem mais, tá vendo? Mais, mais. Se não estiver aparecendo, você rola para baixo e vai aparecer aqui mais. Clicou em mais, você vai ver aqui as opções. E aqui vai ter código QR. Não está aparecendo aqui em cima. Você digita aqui QR e aí ele vai filtrar e vai aparecer aqui. Você clica, bota aqui o seu link, cola o link e está aqui, gerar código. E aí ele vai gerar o seu código aqui na página. Você coloca o seu código do jeito que você acha que tem que colocar. Se vai colocar com borda, se vai ser sem borda, se vai colocar um círculo de fundo, um quadrado de fundo. Se vai colocar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se vai pintar aqui as cores, você pode fazer do jeito que você bem entender. Então eu vou botar aqui um círculo de fundo, vou colocar aqui e vou colocar o círculo aqui em branco atrás do QR Code. Está aí pronto o QR Code dentro do Canva. A partir do momento que eu apontar para o meu celular, vou pegar aqui meu celular, vou pegar aqui a minha câmera, vou apontar para cá, já aparece abrir site e ele abre o site. Está bom? Está pronto aí o QR Code. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você então a entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui, porque olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos. Tchau! 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 Tchau!